Ela já não é mais a mulher que vem, que vem, que vem, amor Não é fácil recuperar um grande amor, um beijo azul Pois ela era uma rosa, ela era uma rosa As outras eram um anjeirão, as outras eram um anjeirão Ela era uma rosa, ela era uma rosa E vai dentro do meu coração, coração, coração Ela já não gosta mais, mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Eu não vou chorar Eu vou recantar Pois a vida continua, pois a vida continua E eu vou ficar sozinha no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Ela já não gosta mais, mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena, que pena Libera, libera Libera, libera